Mateus capítulo de número 5, o versículo 43 e o 44 E eu vejo que isso que vamos ler nesses dois versículos pode impedir e muito o agir e o mover do Senhor na nossa vida Por quê? Porque Deus em Jesus veio para aqueles que não são nada, veio para aquelas pessoas que tem problema E nós quando nos tornamos servo do Senhor, nós nos tornamos cristão e desta maneira nós nos tornamos pequenos cristos E como pequenos cristos nós temos que ter a mesma atitude de Jesus Se Jesus veio para alguém que necessitava, nós como cristão estamos fazendo o mesmo Só que de uma proporção menor, por quê? Porque Ele é o Cristo, nós somos cristãos, pequenos cristos E quando lemos aqui esse capítulo 5, versículo 43 e 44 de Mateus Nós entendemos que algumas coisas já começam ou podem estar contrariadas na nossa vida O versículo 43 diz assim Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Alguém citou isso, dizendo que você tem que amar o próximo, alguém que você realmente gosta, alguém que está perto E odiará o inimigo Esse inimigo não é propriamente o diabo, que a gente não deve amar ele Não adianta nem orar por ele, que por ele já não tem mais jeito, já é uma situação de Deus Mas o inimigo que nos coloca aqui é a pessoa que nós conhecemos, é o próximo, aquele que talvez não está tão próximo da gente O versículo 44 diz assim Jesus dizendo, essas palavras são de Jesus Eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Irmãos, isso é uma coisa muito difícil É uma coisa muito difícil você orar por alguém que você é taxado como inimigo E orar por alguém que te persegue, isso é muito difícil Isso não é coisa fácil Mas nós como pequenos Cristo, nós devemos orar por essas pessoas Nós devemos amar essas pessoas E Deus ministrou no meu coração que as pessoas às vezes que se tornam violentas As pessoas que se tornam amargas, as pessoas que se tornam perseguidoras Ela pode ser uma pessoa assim, muito carente de amor Muito carente da presença de Deus Irmãos, uma pessoa que tem Deus, ela exala amor Ela procura dar amor Ela procura levar paz Ela procura dar carinho Mas uma pessoa que não tem Deus, que não tem o amor Ela pode se tornar uma pessoa amarga e violenta Você já, até de brincadeira, você de repente alguém de manhã falou para você Bom dia Você brincando evidentemente Falou assim, bom dia, por quê? Onde está o bom dia? Às vezes você faz isso de tom de brincadeira Eu sei disso Mas existe isso na realidade Alguém que vive assim, que não consegue entender Ou vê uma bondade num dia, num sol que amanheceu Brilhando Conta-se uma história que uma cobra Uma serpente, ela andava desesperadamente atrás de um vagalume E o vagalume fugia para cá, fugia para lá O vagalume fugindo Até que o vagalume não aguentou mais E resolveu, falou assim, eu vou me entregar Mas antes de eu me entregar, eu quero saber uma coisa dessa cobra Dessa serpente Eu preciso entender Eu como vagalume, não faço parte da cadeia alimentar dela Ela não come vagalume E por que que essa cobra está andando atrás de mim Que sou um vagalume? A serpente então aproximou o vagalume Falou assim, pera, pera, só um minutinho Eu vou me entregar Mas antes que eu me entregue para que você faça comigo Que achar por melhor Que eu não aguento mais Eu só queria saber por que que você está me perseguindo A cobra então Disse ao vagalume É que eu não aguento A luz que brilha em você Muita coisa acontece com a gente Sabe por que? Porque nós demonstramos luz E luz atrai A luz, se você não sabe Ela atrai insetos A luz A luz, se você não sabe Atrai um monte de coisa A luz serve como referência A luz mostra o que está oculto A luz mostra a sujeira A luz é importante E por isso que nós E eu e você Muitas vezes nas nossas vidas Somos visados Perseguidos E nós às vezes não entendemos Por que que somos perseguidos? Mas aquele que nos persegue Quer um pouquinho de nós E não existe nada melhor Do que a gente oferecer Um pouquinho daquilo que Deus nos deu Mesmo Mesmo quando não há em nós Aquilo que nós estamos oferecendo Porque nós lembramos Na porta do templo Quando estava aquele homem ali Esmolando Pedindo esmola E de repente Ele pediu esmola Ele falou, olha eu não tenho dinheiro Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas aquilo que eu tenho Eu te dou Levanta e anda Em nome de Jesus Ofereceu algo Que não era propriedade Do homem Mas estava À disposição De quem tem fé A fé nos faz Mover montanha Mas para ter fé Eu preciso ouvir a palavra E quando eu ouço a palavra Eu tenho fé E quando eu tenho fé Eu agrado a Deus É uma consequência É importante A gente parar um pouquinho disso Pensar um pouquinho nisso E eu quero falar com você Isso que eu li para você Só foi uma introdução Daquilo que eu vou falar agora Que está citado Nós vamos aprender um pouquinho Com o Jó agora Algumas coisas que Deus ministrou Eu quero compartilhar com você Jó Capítulo de número 1 O versículo 4 E o 5 Dois versículos aqui Eu quero apresentar Jó a você Os filhos de Jó Iam às casas Um dos outros Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa Nada melhor do que você ver os filhos Nada melhor do que você ver a família Um indo na casa do outro Coisas que a cada dia que se passa O cumprimento da palavra Diz que o amor de muitos Se esfriaria E hoje você vê Em vez de os irmãos Ir um na casa dos outros Acaba um denegrindo com palavras Destruindo uns aos outros E eles davam banquetes Faziam festa Cada um por sua vez Cada um por sua vez Quer dizer Um falava assim Olha a festa desse mês Vai ser na minha casa Tá bom? Tá bom? Na minha casa Aí o outro Mas só que é o seguinte A próxima festa vai ser na minha Então era na casa de cada um Por vez tinha festa Era uma festa Era uma alegria Era uma comunhão Os irmãos vindo junto E as três irmãs Eram sempre convidadas Para esses comes e bebes Quem não gosta de ser convidado Para um comes e bebes É muito gostoso Mas o versículo 5 Continua nos dando Algumas orientações Quando terminava Uma rodada de banquete Quando terminava aquela festa Que era na casa de um Ou na casa de outro Quando terminava essa festa Jó se levantava de madrugada E oferecia sacrifícios Em favor de cada um dos seus filhos Para que fossem purificados Jó sempre fazia isso Porque pensava Jó pensava Que um dos filhos Poderia ter pecado Ofendendo a Deus Em pensamento Olha a preocupação de Jó 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 era um homem de oração Um homem de intercessão Um homem que tinha comunhão com Deus Um homem onde Deus Deus testemunho dele Viste o meu servo Jó Então Jó era um homem conhecido Tanto na terra Quanto no céu E também o diabo Também o conhecia A gente olha A gente olha Para um homem como esse Que fazia sacrifícios Imaginando Olha se o meu filho Ou minha filha Ou algum dos meus filhos Cometeu algum pecado Então eu vou oferecer Esse holocausto Esse sacrifício Para pedir perdão A Deus Por eles Então Jó sacrificava Até por pecados Que os seus filhos Talvez tivessem cometido Em pensamentos Em Jó Capítulo 42 Versículo 10 Em diante O versículo 10 42 Nós já vamos Para o final do livro E nós conhecemos Eu quero explicar Um pouquinho O meio da história Para você Jó ali Ele ficou Sem os filhos Ele ficou Sem os Sem riqueza Ele ficou ali Uma doença Terrível A ponto De se coçar Com um caco Os amigos Os familiares Todos se afastaram dele Os amigos Que vieram A não três Começaram a acusar ele Dizendo que ele tinha pecado E ali Ele fedia Por causa da sua Enfermidade Ele ficou sozinho Nós lemos O livro de Jó 42 capítulos Você lê ali Em uma hora e meia Você lê os 42 capítulos Mas Você fazer a leitura Dos 42 capítulos Mas viver Esses 42 capítulos Já não é tão fácil assim Eu conheço O final da história Eu conheço O meio da história Eu começo Conheço Conheço O começo Da história Mas eu não Vivi A história E talvez Muitos de nós Encontramos Em algum lugar Nessa história Nos vemos Nessa história Mas eu Como homem de Deus Como profeta Do Senhor Eu quero dizer Para você Assim Olha Independente Do lugar Que você está Vivendo Da história Por mais Que a sua Seja parecida Com Jó Ei creia Fica firme Porque a vitória Tudo aquilo Que você perdeu Virá em dobro Para a tua vida Não desista A luta Não será maior Do que as nossas Forças E quando ela for Deus fala Que Ele vai dar Uma saída Ele vai nos dar Um escape Não vai vir Sobre mim Sobre você Luta Acima Daquilo No que nós Podemos Suportar Mas quando Tiver Insuportável E eu Estiver Na presença De Deus Deus vai dar Uma saída Um refrigério Vai ter um fim Porque a palavra De Deus No livro De Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 1 Em diante Ele diz assim Há tempo Para tudo Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de chorar Mas tempo De rir Tudo Tem um tempo Se você está Vivendo um tempo De tristeza Ei Anime-se Vai chegar O tempo De alegria Vai chegar O tempo De colheita Vai chegar O tempo De vitória Não desista Não desista O versículo Número 10 De 42 De Jó Diz assim Mudou O Senhor A sorte De Jó Ei Glória Aleluia Quanto de nós Não gostaríamos De estar ouvindo Isso agora Uma palavra Liberada Do altar Profética Para tua vida Alguém apontando O dedo Para você E dizendo Ei Deus está Mudando A tua sorte Agora Oh Aleluia Aqui está Dizendo Mudou O Senhor A sorte De Jó E eu quero Estender Essa palavra Para a igreja Porque se Deus Me deu Deus está Mudando Sortes Aqui Deus está Mudando Vidas Aqui Deus está Mudando Alguma coisa Aqui E eu creio Que é com você Se for crer Você crer Vai glorificando Vai agradecendo Adeus Jó Mudou o Senhor A sorte De Jó Quando Este Olha só Como é que foi Mudada A sorte De Jó Isso que é incrível Jó estava Só o pó E morre Já imaginou Alguém Chegar A situação A esposa Carne Da carne De Jó Alguém Que compartilhava Os filhos Alguém Que compartilhava De tudo Viu Deus Fazendo Todos os milagres Viu Deus Fazendo Tudo Na vida De Jó Agora Esta mesma Esposa Essa mesma Mulher Chega Para ele E fala Assim Jó A maldição E se Deus Morre Irmãos Mas Ninguém Muda Quando Tem a experiência Com Deus Ninguém Fica Ninguém Vai Para outro Lugar Quando Experimenta A presença De Deus A palavra De Deus Diz Assim Que A sorte De Jó Mesmo Ele não Tendo Nada Ele estava Ali fedendo Se coçando Com um caco De telha Não tinha Nada Para oferecer Nada Mas De repente Ele começa A orar Pelos Seus Amigos Que aqui Chamado De amigos Mas se você For ver A história Os amigos Passaram A ser Acusador Da vida Dele Os amigos Mudaram Seus sentimentos Os amigos De Jó Já não Viam Jó Como era Antes Eles passaram A ser um Adversário Um perseguidor Um inimigo Um adversário Porque falava Jó Você pecou O outro Falava Você pecou E não pediu perdão E veio o outro Falou assim Você pecou Não pediu perdão E pelo que eu estou vendo É pouco Que você está sofrendo Por aquilo Que você pecou E não tinha pecado Ele Ele não tinha pecado Quem olhava De fora Vinha o Jó Um homem Cheio de pecado Mas O homem Vem assim Mas lá no céu Deus estava Dando o testemunho Dele Viste o meu Servo Jó Viste o meu Servo Jó Então não importa Como é que as pessoas Te veem Não importa Como é que as pessoas Estão te enxergando Creia Deus está olhando Do céu E está falando assim Viste o meu servo Viste a minha serva É isso É isso que precisamos É isso que precisamos Acreditar Irmã Irmãos Por causa De influência Se Jó Tivesse dado Ouvido A influência Ele tinha Se perdido Porque os amigos Porque os amigos Porque a esposa Se viraram Contra ele Mas ele Era um homem Que acreditava No Deus Que o servia O meu Redentor Vive O meu Redentor Vive Ele não tinha Nada Ele começou a orar Pelos amigos E o Senhor Deu-lhe o dobro De tudo Que antes Possuía Irmão O que que ele tinha? Não tinha nada Se você ver A história Não tinha nada Mas mesmo assim Ele encontrou Nele Forças Para orar Por alguém Para interceder Por alguém Ele não tinha Para oferecer Mas o Deus Que ele servia Era dono de tudo O Deus Que você serve É dono de tudo O versículo Número 11 Então Vieram a eles Todos os seus Irmãos Irmãos Aonde estavam Os familiares De Jó? Aonde estavam Os irmãos De Jó? Aonde estavam As irmãs De Jó? Aonde estava Todo mundo Que Jó Conhecia? Irmãos Quando Deus Está tratando Com a gente De alguma forma De alguma maneira As pessoas Que poderiam Ser aquelas De apoio Não vão estar Porque o nosso apoio Vai ser no Senhor Nós vamos conseguir Todas as coisas Porque a nossa força Não vem do homem A nossa força Vem de Deus Irmão Jó em momento Nenhum Chegou aqui E falou assim Você não vai entrar Na minha casa agora Quando eu estava Doente Fedendo Você não veio Irmão Quem é de Deus Sabe que Deus Nunca falha Pode não chegar Na minha hora Porque o relógio Dele é diferente O meu é Cronos O dele é Cairós Mas com certeza O meu tempo Eu vou esperar E vou encontrar O tempo de Deus Apareceu aqui No versículo 11 Do capítulo 42 De Jó Então Vieram a ele Todos os seus irmãos E todas as suas irmãs E todos Quantos Dante O conheceram E o que que eles fizeram? E comeram com ele Em sua casa E se condoeram com ele Agora começaram A sofrer com ele E consolaram De todo o mal Que o Senhor Lhe havia enviado Ei Eu quero Parar um pouquinho aqui Tem coisas que Deus Permite Acontecer na nossa vida Para que a gente Aproxime mais de Deus A palavra de Deus Ensina que A pessoa que espera Viver bem Somente nesta terra É o mais É a mais miserável De todos os seres Que alguém que quer Só se dar bem aqui Veja bem Não é se dar bem aqui Se dar bem lá Mas é só Pensa aqui A palavra de Deus Trata esse ser Essa pessoa Como o mais Miserável De todos os seres Aí Deus Então envia Faz com que as pessoas Comecem a chegar E aí muitas vezes Quando as pessoas Quando as coisas Estão melhorando Para nós Quando a doença Talvez de Jó Estava indo embora Quando as enfermidades Começaram a cicatrizar Quando o cheiro Já não era mais forte Quando as coisas Começaram a melhorar As famílias Começaram a chegar Começaram a vir Para a casa dele Para fazer festa Para ter alegria E Jó Recebeu Mas eu quero Parar aqui um pouquinho E olhar para a situação Trazer isso para o dia de hoje Trazer isso Contemporaneamente Trazer para o dia de hoje Será que nos dias de hoje Que quando nós Tivéssemos Só o pó da rabiola Ninguém nos ajudasse Quando nós Estivéssemos Melhorando um pouquinho E as pessoas Que tinham sumido Começaram a aparecer O que é Que seria A nossa atitude Eu não tenho nada A vida está Só o pó da rabiola Não tem nada E aí Aqueles pessoas Que na hora Que eu estava Num problemão Sumiram Mas agora Minha vida Começou a melhorar E essas pessoas Começam a aproximar De novo Querer fazer festa Querer ir na sua casa Qual é O pensamento Do cristão Você que está aqui E você que está me assistindo Qual seria a sua atitude Seria a atitude De jovem Que bom Que reuniu Ou é aquele Falar assim É quando eu estava De mal Eu estava mal Lá Ninguém Agora vem Agora vem Será que nós Teríamos essa atitude Qual seria A atitude Do cristão Do crente Irmão Essa palavra Está nos ensinando Algo duramente O versículo 11 Ele continua terminando E diz que O consolaram De todo o mal Que o Senhor Lhe havia enviado E cada um Lhe deu dinheiro E cada um Lhe deu um anel De ouro Aí se é No dia de hoje Essa pessoa Chega com um saquinho De dinheiro E fala assim Ó Eu vim te visitar Viu Tem Trinta mil Pecetas Pecetas Trinta mil reais Trinta mil dólares Trinta mil euros Aí você vai falar assim Puxa Eu não imaginava Que eu estava Com tanta saudade De você Mas talvez As pessoas Comeram primeiro E depois Falaram assim Olha Eu deixei um saquinho Ali para você Eu deixei ali Em cima Um embrulho Aí você fala assim Ah Deve ser Né Se as pessoas me abandonaram Agora que vieram comer Está querendo Não Deus trabalha de uma forma E eu vejo assim O coração de Jó Aberto A receber e dar amor Independente do que ele Estava vivendo O ser cristão Não é só ser cristão Quando as coisas estão boas É ser cristão Todo o tempo Pequenos cristos Se as coisas estão boas Se as coisas estão ruim Quando as coisas estão ruim A possibilidade de acontecer Um milagre é maior A palavra de Deus Continua lhes dizendo Versículo 12 Assim Abençoou o Senhor O último estado de Jó Mais do que o primeiro Porque veio a ter 14 mil ovelhas Se ele tem 14 Ele tinha só 7 Ele passou a ter 6 mil camelos Então ele só tinha 3 mil Passou a ter mil Juntas de bois Então ele só tinha 500 juntas de bois Ele passou a ter mil Jumentas Ele só tinha 500 jumentas Deus foi melhorando A vida de Jó Mas se nós olharmos Para a situação A gente fala assim Olha se fosse comigo Eu acho que não aguentava não Eu colocava esses parentes Para correr Eu não ia orar Para ninguém Que tinha falado mal de mim Quando eu não oro Que a oração Vai Vai Sobe da minha frente E as vezes Exatamente isso Que Deus está fazendo Comigo e você Para que Nós como povo No deserto Está sendo provado Por a situação Para saber Se Deus Tinha lugar Na nossa vida Ou se Ele foi despejado Por causa da situação Por causa do problema Irmãos Eu devo adorar A Deus todo o tempo Doce todo o tempo Todo o tempo Eu devo adorar Ele Está ruim? Glória a Deus Se você não consegue Cantar Chore É assim que funciona Tem hora Que a gente não consegue Falar A voz fica Enroscada A palavra de Deus Continua me dizendo Com o versículo 13 Também teve outros sete filhos E três filhas Versículo 16 agora Depois disso Viveu Jó Cento e quarenta anos E viu os seus filhos E os filhos Dos seus filhos Até a quarta geração Então Morreu Jó Velho E farto de dias Irmãos A palavra de Deus Se você for olhar Para o texto A última parte Da vida de Jó Foi muito melhor Do que a primeira Houve um divisor De águas E o divisor De águas Que a gente Olhando para a situação Começo de Jó Fim da vida de Jó Você vai ver no meio Um problema Uma luta Um deserto Uma enfermidade Uma coisa terrível E talvez É isso que nós estamos vivendo Em algum momento Da nossa vida Ai minhas coisas Estavam tudo bem Agora estou vivendo Esse caos Ei Olha para a vida de Jó Olha para o cenário Você consegue ver A linha inteira Da vida de Jó Vida abençoada O caco O pó E depois Deus restaurando Ele viver no infarto de dias Ei eu quero declarar Para você Você vai viver Tudo aquilo Que você ainda não viveu Porque o melhor De Deus Está chegando Na nossa vida Em nome de Jesus E eu quero ler Eu quero ler mais dois versículos Com você O próximo versículo Eu quero ler com você Ele está no livro de Isaías Capítulo 64 Versículo de número 4 Acho que está aqui Não está saindo hoje? Está enroscado? Oh meu Deus Eu vou orar Parece? Isaías 64 4 Diz assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido se percebeu Nem com os olhos se viu Deus além de ti Olha Se você for perceber O restante Se está escrito Deus na tua vida Antes Desse último Deus Que eu li Todos eles estão Em letra minúscula Mas Deus Nos apresenta agora Um Deus maior Letra maiúscula Único Exclusivo E ele disse assim Que Não se ouviu E nem se viu Um Deus além de ti Essa parte É a mais interessante E merece até um glória a Deus Olha o que está escrito aqui Que trabalha Para aqueles Que nele Espera Irmão E algumas traduções E algumas traduções Está dizendo assim O ímpio trabalha E junta Para entregar Na mão daqueles Que são de Deus Irmãos Olha Deixa eu profetizar para você Tem alguém nesta hora Trabalhando Para que a bênção Chegue na tua vida Porque o nosso Deus Está vendo Eu e você aqui E tem alguém Que está trabalhando Tem alguém Que Deus está lá Falando para ele Olha Trabalha aqui Faz o que precisa ser feito Que está lá Minha filha O meu filho Está lá na igreja Agora Ele está dando um tempo Para mim Ele está que nem Maria Ele está nos meus pés Eles vão se ajoelhar Eles vão orar Então trabalha aí Porque a hora Que ele sair de lá Eu quero a bênção Na mão deles Em nome de Jesus É isso que eu compreendi Aqui É isso que eu estou transmitindo Para você O nosso Deus Trabalha Para aquele Que espera nele O outro versículo Esse aqui é poderoso Provérbios Provérbios capítulo 13 Versículo 22 Diz assim O homem de bem Deixa herança Aos filhos Deixa herança Aos filhos De seus filhos Então o homem de bem Vai deixar herança Para os filhos Seu filho Quer dizer Não é só para o filho Mas ser para os netos Também Mas a riqueza Do pecador É depositada Na conta Do justo Você está vendo Algum Peraí Você está vendo Algum injusto Prosperar Você já disse Isso um dia Fulano de tal Não vai na igreja Fulano de tal Não faz isso Fulano de tal E eles conseguem tudo Ele tem tudo Aí você vem Para provérbio 13 e 22 A parte B Do versículo Mas a riqueza Do pecador É depositada Na conta Do justo É depositada Na tua conta É você que recebe Mas tem uma coisinha Aqui que é muito difícil Para a gente receber isso É ser justo E ser justo Muitas vezes É amar o inimigo Ser justo É orar Para aqueles Que o perseguem Ser justo É você orar Como Jó fez Ele não tinha nada Ele precisava De uma bênção Ele ora Intercedendo Pelos seus amigos Essa é a grande dificuldade De ser justo Irmãos Eu tenho certeza Que todos aqui Se pudessem Davam um pulo Pulavam e pegavam Assim Isso é meu Mas e a questão Do justo E a questão De ser justo É algo Que nós devemos Parar para pensar Então vamos Buscar isso Nesta noite É um tempo De oração É um tempo De busca É um tempo Que talvez Nesta noite Você veio aqui Falando Deus abençoa A minha vida Porque eu quero Mostrar para fulano Quem é o Senhor Na minha vida E de repente A oração Nesta noite Vai dar uma virada Você vai orar Por ele Você vai orar Por aquele que te persegue Você vai começar A amar aquele que É chamado De inimigo Porque foi assim Desta maneira Que a situação De Jó mudou E se Deus Trouxe essa situação Essa mensagem Esse aprendizado Através Dessa palavra É porque Deus está Preparando O melhor Que você veio buscar Melhor Do que veio Vem buscar Talvez você Vem buscar Uma coisinha E Deus está falando Assim Não, não, não Para ele é muito mais Para ela é muito mais Derrama mais Manda mais Junta mais Faz mais Deus é Deus E surpresa Aquilo que os olhos Não ouviram O ouvido não ouviu E nem chegou ao coração Do homem É o que Deus Tem preparado E eu declaro Está preparado Para a tua vida Em nome de Jesus Amém Vamos orar Tchau Tchau E aí